A senhorita adiantou o seu relógio? Meu bem, veja quanto sou sincero, no poste sempre eu espero. Procuro bonde, o bonde, e você nunca que vem, olho ninguém, me respondo e chamo, não vejo ninguém. Talvez seja por causa dos relógios que estão adiantados, uma hora que eu triste vou-me embora. Sempre a pensar porquê, não encontro mais você. Meu bem, meu bem, meu bem, veja quanto sou sincero, no poste sempre eu espero. Procuro bonde, o bonde, e você nunca que vem, olho ninguém, me responde e chamo, não vejo ninguém. Meu bem, terei que dar um beijo adiantado, com o adiantamento de uma hora. Como vou pagar agora tudo que comprei a prazo, se ando com um mês de atraso. Meu bem, meu bem, meu bem, veja quanto sou sincero, no poste sempre eu espero. Procuro bonde, o bonde, e você nunca que vem, olho ninguém, me responde e chamo, não vejo ninguém. Eu que sempre dormi durante o dia, ganhei mais uma hora pra descanso, agradeço ao avanço de uma hora no ponteiro, viva o dia brasileiro, meu bem, meu bem, meu bem. Veja quanto sou sincero, no poste sempre eu espero, procuro bonde, o bonde, e você nunca que vem, olho ninguém, me responde e chamo, não vejo ninguém. A CIDADE NO BRASIL Já cansei de pedir, pra você me deixar, dizendo que não posso mais, porque não acho, amando sem querer, amar, meu Deus, estou fechando, amando sem querer, me sacrificando, sem você merecer. Amar sem ter amor é um suplício, porque você não compreende a minha dor, nem pode avaliar o sacrifício que eu fiz. Para ver você feliz, já cansei de pedir, pra você me deixar, dizendo que não posso mais, porque não acho, amando sem querer, amando sem querer, me sacrificando, sem você merecer. Já cansei de pedir, pra você me deixar, dizendo que não posso mais, porque não acho, amando sem querer, amando sem querer, me sacrificando, sem você merecer. A CIDADE NO BRASIL 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 E como tanto aprendi com a minha avó Na minha casa só se come em pratos com deudó E como tanto aprendi com a minha avó Na minha casa só se come em pratos com deudó A minha mana para ir esperar o almoço Come caca de banana, depois engole o garoto E o meu titio faz vergonha a todo instante Foi ao circo com pastinho e engoliu o elefante E como tanto aprendi com a minha avó Na minha casa só se come em pratos com deudó E como tanto aprendi com a minha avó Na minha casa só se come em pratos com deudó A minha tia já engoliu uma fruteira E tô vendo ainda o dia que ela almoça a cozinheira E depois disso leva sempre até a palpite Toma chumbo de risco para abrir o apetite A minha casa só se come em pratos com deudó A minha casa só se come em pratos com deudó A minha casa só se come em pratos com deudó E como tanto aprendi com a minha avó E como tanto aprendi com a minha avó Na minha casa só se come em pratos com deudó E como tanto aprendi com a minha avó Na minha casa só se come em pratos com deudó Meu bisavô que era um índio butucudo Devorou a tribo inteira com pajé, cacique e tudo E a minha avó que comia portuguesa A minha casa só se come em pratos com deudó E como tanto aprendi com a minha avó Na minha casa só se come em pratos com deudó A CIDADE NO BRASIL 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 Mas parece uma estalagem Para a salvação o que desejo É mandar fazer o despejo Pra poder descer bagagem Mas é preciso ter coragem Meu bem, meu bem Não me faça sofrer Não me faça sofrer Tu queres ter Tu queres ter Liberdade de mar Liberdade de mar Os homens o conquistas um por um Sem amar nenhum Não, não pode ser Nunca, jamais Em tempo algum Nada de te posso aproveitar Nada tens para me dar Nem tens nota pra pintura Todo mundo sabe que és pobre Não herdaste sangue nobre E abusaste da feiura Pra quem é pobre a lei é dura Quem foi que disse que eu era forte Nunca pratiquei esporte Nem conheço futebol O meu parceiro sempre foi o travesseiro E eu passo o ano inteiro Sem ver um raio de sol A minha força bruta A minha força bruta reside Em um clássico cabide Já cansado de sofrer Minha armadura é de casa e miradura Que me dá musculatura Mas se perde faz doer Eu cobro com fotógrafos E distribuo autógrafos A todas as pequenas Lá da praia de manhã Um argentino disse Me vendo em Copacabana Ou as puertas sobre-humana Que detêm esse carvão E lutas não entendo abacate Pois o meu grande alfaiate Não faz roupa pra brigar Sou incapaz de machucar uma formiga Não há homem que consiga Nos meus músculos pegar Cheguei até a ser contratado Pra subir em um tablado Pra vencer um campeão Mas a empresa pra evitar assassinato Rasgou logo o meu contrato Quando me viu sem roupão Eu posso com fotógrafos E distribuo autógrafos A todas as pequenas Lá da praia de manhã Um argentino disse Me vendo em Copacabana Não há em força sobre-humana Que detenga esse carvão Quem foi que disse que eu era forte? Nunca pratiquei esporte Nem conheço futebol O meu parceiro sempre foi o travesseiro E eu passo o ano inteiro Sem ver um raio de sol A minha força bruta reside Em um clássico cabide Já cansado de sofrer Minha armadura é de casa e miradura Que me dá musculatura Mas se perdeu e faz doer A minha força bruta A minha força bruta A minha força bruta Eu posso ver com a morte O orvalho vem caindo, vai molhar o meu chapéu E também vão sumindo as estrelas lá no céu Têm o passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal O orvalho vem caindo, vai molhar o meu chapéu E também vão sumindo as estrelas lá no céu Têm o passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal Meu coordinado é o vasto céu de anil E o meu despertador é o guarda-civil Que o salário ainda não viu e o orvalho vem caindo Vai molhar o meu chapéu E também vão sumindo as estrelas lá no céu Têm o passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal A minha terra dá banania e fim Meu trabalho é achar quem descasque por mim Vivo triste mesmo assim e o orvalho vem caindo Vai molhar o meu chapéu E também vão sumindo as estrelas lá no céu Têm o passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal A minha sopa não tem osso nem tem sal Se um dia passo bem, dois e três passo mal Isto é muito natural e... A minha casa é uma folha de jornal O maior castigo que eu fiz O maior castigo que eu te dou é não te bater Pois sei que gostas de apanhar Não há ninguém mais calma do que eu sou Nem é o maior prazer do que quiser me provocar Não dar importância só a sua implicância Muito pouco me custou Eu vou contar em peças os teus distintos perfeitos É esse mais um castigo que eu te dou A porta sem tranca te dá carta branca Para ir onde eu não vou Eu juro que desvento fugir do teu falso beijo É esse mais um castigo que eu te dou O maior castigo que eu te dou é não te bater Não há ninguém mais calma do que eu sou Nem é o maior prazer do que te ver me provocar O maior castigo que eu te dou é não te bater Pois sei que gostas de apanhar Não há ninguém mais calma do que eu sou Nem é o maior prazer do que te ver me provocar O maior castigo que eu te dou é não te bater Só quero ver me provocar Não há ninguém mais calma do que eu sou Não há ninguém mais calma do que eu sou Nem é o maior castigo que eu conheço Não há ninguém mais calma do que eu sou Sofreu neste mundo, a luz de um amor profundo Eu vivo bem sem amar a ninguém Ser infeliz é sofrer por alguém Somos de quem sofre a fim Sem se chorar ou dispara por mim Quem me ligar é quem me ouvir Ser infelizade é o filme que alguém dá Honestidade, ninguém sabe onde está Acaba mal, quem é ruim depois Quem me fez chorar, hoje estoura por mim Quem me ligar é quem me ouvir Sofreu neste mundo, a luz de um amor profundo Eu vivo bem sem amar a ninguém Ser infeliz é sofrer por alguém Somos de quem sofre a fim Quem me fez chorar, hoje estoura por mim Quem me ligar é quem me ouvir Sabendo disso, eu não quero viver Pois o feitiço virá contra o feitiço Eu vivo bem, pensando assim Pois quem me fez chorar, hoje estoura por mim Quem me ligar é quem me ouvir Quem me fez chorar, hoje estoura por mim Quem me fez chorar, hoje estoura por mim Quem me fez chorar, hoje estoura por mim Eu vivo bem, sem amar a ninguém Ser infeliz é sofrer por alguém Somos de quem sofre assim Quem me fez chorar, hoje chora por mim Ele melhor é vencer no fim Felicidade é o que o retal quem dá Folicidade, ninguém sabe onde está Acaba mal, quem é ruim Você me fez chorar, hoje chora por mim Ele melhor é vencer no fim Quem é que já sofreu mais do que eu? Quem é que já me viu chorar? Sofrer foi um prazer que Deus me deu Eu sei sofrer, sem reclamar Quem sofreu mais que eu não nasceu Com certeza Deus já me esqueceu Mesmo assim, não cansei de viver Se na dor, eu encontro um prazer Saber sofrer é uma arte Que quando a modéstia de parte Eu posso dizer que sei sofrer Quem é que já sofreu mais do que eu? Quem é que já me viu chorar? Sofrer foi um prazer que Deus me deu Eu sei sofrer, sem reclamar Quem sofreu mais do que eu não nasceu Com certeza Deus já me esqueceu Quanta gente que nunca sofreu Sem sentir muitos prantos e perfeitos Já fui amada, enganada Senti quando fui desprezada Ninguém padeceu mais do que eu Quem é que já sofreu mais do que eu? Quem é que já me viu chorar? Sofrer foi um prazer que Deus me deu Eu sei sofrer, sem reclamar Quem sofreu mais que eu não nasceu Com certeza Deus já me esqueceu Eu sei sofrer, sem reclamar E aí Legenda por Sônia Ruberti